Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, fala, fala Adidas no pé, hoje o tempo é rei Os que deu migué, já virou freguês Não sai do meu pé, espera a tua vez Foi com o meu suor, que eu conquistei Mano, eu tirei uns dias, foi quatro de ponta Cadê as novinha, cadê os que soma? Me mandaram uma, soma a cara de uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar Em seu parapa, te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs grita mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir Não vou te escutar Porque meus fãs grita mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, 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 fala É o DJ Timark E a mandrake, mandrake na voz Adidas no pé, hoje o tempo é rei Os que deu migué, já virou freguês Não sai do meu pé, espera a tua vez Foi com o meu suor que eu conquistei Mano, eu tirei um chia, foi quatro de ponta Cadê as novinha, cadê os que soma? Me mandaram maço, uma carta e uma ponta Hoje eles me apontam e me vejam com o olho gordo Vou jogar sal grosso Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Pode falar Tô bem recebido em qualquer lugar E se eu parar pra te ouvir, não vou te escutar Porque meus fãs gritam mais alto Quer falar de mim? Fala, 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 fala Fala, fala, fala É o WG Splat Funk, tá bom?